Moro numa rica mansão Tem empregadas e mordomos de diamantes Eu sou dono, meu carrão é importado Felicidade aqui é zero A mulher que tanto quero me negou os seus carinhos Durante o dia canto alto Mas a noite em meu quarto eu bebo e choro baixinho Essa mulher é um brilhante Ela clareia a minha estrada Com ela aqui eu sou tudo Sem ela eu não sou nada Eu gosto dela demais Porém sei que ela não me quer Sou um milhão de dólares Pelo amor dessa mulher Essa mulher é um brilhante Ela clareia a minha estrada Com ela aqui eu sou tudo Sem ela eu não sou nada Eu gosto dela demais Porém sei que ela não me quer Sou um milhão de dólares Pelo amor dessa mulher Eu gosto dela demais